Item de número 12, é o processo 485005005008-2016-23, que trata dos pedidos de impugnação interpostos pelas empresas Nova Eólica Araras SA, Nova Eólica Garças SA, Nova Eólica Lagoa Seca SA e Nova Eólica Vento do Oeste SA, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua 8090ª reunião, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Relator, diretor José Júriosa Júnior. As centrais geradoras Garças, Araras, Lagoa Seca e Vento do Oeste, controladas pela Energia e comercializar energia no leilão de reserva número 3 de 2009, realizado em 12 de 2009. Em 15 de 4 de 16, a Energia Inpe solicitou ao anel a alteração da data de início de suprimento das referidas centrais eólicas para 1º de julho de 2021 ou até o início de sua operação comercial. Em 20 de 4 de 16, com base no impedido anterior à Energia Inpe, de alteração do cronograma e implantação do referido eólico, o despacho 910-2016 autorizou a nova data para início do suprimento de modo a concatenar as obrigações contratuais e a efetiva disponibilização do sistema de transmissão para escolar a energia das usinas para o 1º dia do mês subsequente à seguinte data, 30 de 7 de 2013 para a EOL Garças, 8 de 4 de 14 para a EOL Lagoa Seca, ao Vento do Oeste e Araras. Em 26 de 4 de 16, a Energia Inpe requeriu providência cautelar para suspender obrigações regulatórias contratuais relativas aos seus empreendimentos até o exame do pedido de alteração dos marcos de outorgo dos seus contratos regulados em razão da recuperação judicial da Unipower Energy. Em 20 de 5 de 2016, a CCE notificou as empresas do descobrimento de obrigações de natureza estatutária e regulatória em razão do pagamento parcial do encargo de energia de reserva. Em 23 de 5 de 16, em 1º de 6 de 16, a CCE notificou o agente da instalação do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações no nome da Câmara. E nessa mesma data, as empresas reiteraram junto à ANEL o pleito cautelar de 26 de 4 de 16, com vista à suspensão das exigências regulatórias e contratórias relacionadas aos seus projetos até o deslime final da matéria. Em 3 de junho de 16, as empresas apresentaram defesa, notificação e desligamento, informando da CCE, que se encontrava em termos na ANEL o processo administrativo com pedido de excludente de responsabilidade em razão da recuperação judicial da APER. Em 21 de junho de 16, as colegiadas não reconheciam o excludente de responsabilidade pela atraso da implantação dos citados empreendimentos nos termos do despacho 1658. Em 27 de 6 de 16, a CCE encalmeu aos agentes novas notificações de desligamento do descumprimento de obrigação por não realizar de forma integral o pagamento referente aos encargos de energia de reserva em 23 de 6 de 16. Em 1 de julho de 16, após a análise técnica do procedimento de desligamento, a gerência executiva do monitoramento e gestão de penalidade de informações da CCE recomendou o desligamento dos agentes do quadro associativo da Câmara. Na mesma data, a energia interpôs pedido de reconsideração com efeito suspensivo em fase de despacho 1658, indicando como razões para a reforma do seu ato, a recuperação judicial da APER e o interesse público. Em 7 de junho de 16, as empresas apresentaram defesa das notificações de desligamento, informando a CCE que se encontrava em trâmite anel, processo administrativo com pedido de responsabilidade em razão da recuperação judicial da APER. Em 5 de julho de 16, os termos de despacho 1794, esse colegiado deferiu efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela energia em fase do despacho 1658. Em 12 de julho de 16, por força do despacho 1794, a CCE decidiu sobrestar a análise dos processos de desligamento dos agentes, bem como das obrigações de penalidade contratual e regulatórias no âmbito da Câmara. Em 26 de julho de 16, nos termos de despacho, 1974, anel negou o provimento de recursos em depósito no infácio do despacho 1658. Em 25 de julho de 16, diante do novo descumprimento de obrigações, a CCE enviou às empresas a terceira notificação de desligamento de obrigações por ter deixado de realizar de forma integral os pagamentos dos encargos de energia de reserva. Em 30 de julho de 16, as empresas apresentaram defesa requerendo o afastamento das penalidades de desligamento do arquivamento dos TN ou do subprestamento dos processos de desligamento suspendendo os efeitos financeiros da CER até a deliberação em definitivo pela MME. Em 1 de julho de 16, os novos relatórios técnicos da CCE reafirmaram a recomendação de desligamento dos agentes, a partir de 1 de agosto, com base na resolução 545 da ANEL. Em 9 de julho de 16, a CCE enviou aos agentes a quarta notificação de desligamento por descumprimento de obrigação por deixar de realizar de forma integral os pagamentos devido à liquidação financeira do mercado de curto prazo em 5 de julho de 16. Em 15 de julho de 16, em fase de novas notificações, os agentes apresentaram defesa reafirmando o pedido de afastamento de penalidades de desligamento e o acabamento dos TNs ou o subprestamento dos processos de desligamento, suspendendo todos os efeitos financeiros da CER até a deliberação definitiva do MME. Em 26 de julho de 16, a CCE enviou aos agentes novas notificações de desligamento por deixar de realizar de forma integral os pagamentos dos encargos de energia de reserva. Em 27 de julho de 16, com base nas análises técnicas que apontaram a permanência das condutas de descomprimento das obrigações, o Conselho de Administração da CCE determinou o desligamento dos agentes a partir de 1 de agosto, em 16, nos termos do artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituído pela Resolução 109 e do artigo 6 do Estatuto Social da CCE e do artigo 5º para o 4º da Resolução 545. Em 29 de julho de 16, as empresas apresentaram defesa em fase das notificações de 26 de 9 e afirmando o pedido de afastamento de penalidades e o arquivamento da TN ou o subprestamento dos processos de desligamento, suspendendo-se todos os efeitos financeiros da CER até a liberação definitiva do MME. Em 6 de 10 de 16, a gente interpuseram o pedido de impugnação junto à CCE solicitando, primeiro, a concessão de efeito suspensivo, afastando a aplicação de outras penalidades enquanto pendente da liberação do MME, sobre a possibilidade de postergação dos marcos do cronograma de implantação e suprimento da CER em razão da presença de interesse público de preservação dos empreendimentos. Segundo, o deferimento dos pleitos de afastamento de penalidades de desligamento ou, alternativamente, o subprestamento dos processos de desligamento, suspendendo todos os efeitos financeiros dos contratos regulados até a deliberação definitiva do MME quanto ao requerimento de alterações de marcos da outorga de suprimento de seus contratos. Em 10 de 10 de 16, em complemento do relatório técnico, a gerência executiva jurídica expediu o parecer recomendando a manutenção do desligamento, uma vez que foi revogado os efeitos suspensivos após o despacho de 1974 dos agentes permaneceram inadimplentes. Em 11 de 10 de 16, uma vez que a decisão se deu, como observando nas normas regulatórias aplicavam, não foram apresentadas fotos ou argumentos que seja a revisão da decisão, o Cade da CCE decidiu por não reconsiderar o desligamento. Em 18 de 10 de 16, em cumprimento do exposto do artigo 20 da resolução 545, se encaminhou o anel às impugnações interpostas. Em 31 de 10 de 16, anel nos termos do despacho de 2.853 negou o efeito suspensivo do período de impugnação interposta pela fase da decisão da CCE. Em 24 de 10 de 16, foi designado o relator da matéria. Em 6 de 12 de 16, segundo informações do CCE, os agentes apresentaram novos pedidos de impugnação e façam a decisão proferida na reunião de número 899 do Cade da CCE, com os mesmos argumentos já apreciados no desligamento, já operacionalizado pela Câmara, os quais foram remetidos a anel em complementação ao presente processo de desligamento. Em 22 de 12 de 16, após envio dos autos do procedimento de desligamento dos agentes da ANEL, a CCE informou que a Araras, Garças, Lagoa Seca e o Vendor S novamente intercorreram aos indescomprimentos de obrigações junto à Câmara, ensejando a expedição de novas notificações nos termos do artigo 10 da resolução 545, para as quais os agentes apresentaram defesa e também foram objeto de análise técnica da CCE. Em 17 de 2017, a ENGIMP informou que negocia com potenciais investidores, revendo em participação nacional da companhia, mediante a assunção de controle acionário por um novo investidor e solicitou esse relator reter a apreciação dos pedidos de impugnação até o questionamento da questão. É o relatório. Procuradoria. Trato-se de pedidos de impugnação em fato de decisão da CCE referente ao processo de desligamento dos requerentes. O procedimento foi instruído na CCE nos termos da resolução normativa 545-2013, tendo sido comprovada a inadimplência dos agentes, o que dá ensejo ao desligamento do quadro associativo da Câmara. Assim, tendo em vista a regularidade jurídica do procedimento que culminou no desligamento dos agentes, a Procuradoria opina pelo desprovimento dos pedidos de impugnação. Trato-se de parqueórios não operacionais de denominado complexo Ceará 2, que corresponde a Arara, Garças, Lagoa Seca, Vendo do Rés, cuja energia foi comercializada no segundo LER, lá em 2009. E aqui, nesse quadro, estão apresentadas todas elas e quais são as potências de cada parque. No caso das empresas Nova Eórica, Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Subziara Integrada do Grupo Energia, representaram pedindo impugnação e façam a decisão do CADA, a CCE, que, ao apreciar os respectivos procedimentos por descomprimento de obrigação, deliberou pelo desligamento das referidas empresas do seu quadro associativo. Portanto, trata-se de desligamento de agente gerador, cujo procedimento no ano da CCE se dá no sistema da resolução 545. Quanto às infrações cometidas, os agentes descumpriram as obrigações de natureza regulatória e estatutária, conforme previsto no artigo 4º do Decreto 6353, de 2008, no inciso 13 do artigo 17 da conversão de comercialização, no modo 7 dos procedimentos de comercialização, no submódulo 7.2 da liquidação financeira, a contratação de energia de reserva, premissa 3.4 e no inciso 7 do artigo 5º da resolução 545. Segundo o relato da CCE, a partir de 23 de 5 de 16, os agentes deixaram de efetuar o pagamento integral do encargo de energia de reserva. Inalimpre, isso sucedeu nas liquidações posteriores até o processamento dos ligamentos dos agentes do quadro associativo. Frente ao sucessivo descumprimento, obrigação cuja materialidade consta nos quadros a seguir, uma vez que o não pagamento do encargo de energia de reserva em ser desligamento dos agentes, conforme prevê a norma. A CCE instaurou e deu andamento aos respectivos procedimentos de desligamento. Conforme o quadro aberto, mostra o que não foi pago. Todos os meses aí, o descumprimento de cada uma das usinas. E, conforme relatado nas respectivas defesas, as notificações da CCE, as empresas solicitaram o afastamento das penalidades de desligamento e o arquivamento dos TN ou sobre o estamento dos processos de desligamento com a suspensão de efeitos financeiros do CER até a deliberação da NEO contra o requerimento de alteração dos marcos de autógrafos e suprimentos de seus contratos. Em síntese, as empresas declaram ocorrendo de problema para construir as obras de usinas, resultando em atraso de entrada de operação comercial e decorrendo da recuperação judicial da DAPE. Fornecedor de Equipamento e acionista controlador da Energinp. Nos aspectos do pedido de impugnação, as empresas alegaram primeiro o interesse público na preservação das centrais de óleo e na decisão administrativa no respeito que estaria em via de ser emitida e tornaria o desligamento, a medida sancionatória precipitada e tornaria irreversível a retomada do projeto. E, dois, que houve violação dos princípios punitivos e que a discussão em curso do MME poderia ser vindo, inclusive, no âmbito da conversão da medida provisória 735, cujo relatório já sinaliza a necessidade de um tratamento de empreendimentos de geração que estão com o cronograma de implantação atrasada. Vale lembrar que as alegações apresentadas pelos agentes perante a CCA de postergação no início de operação comercial e de suprimento do CER, excluindo a responsabilidade pelo atraso de entrega de energia ou eventual previsão legal que trata dos empreendimentos de geração com o cronograma em atraso, desbordam a sua esfera de competência. Por outro lado, as impugnações interpostas não fazem menção expressa ao dispositivo tido por violados pela CCA no processo de desligamento nem questionam qualquer aspecto do rito procedimental ou da legalidade do seu desligamento, limitando a requerer o acima mencionado. Assim, a CCA não poderia, tal como o requerido, proceder ao afastamento da penalidade de desligamento e arquivar os respectivos TN ou sobrestar o desligamento e suspender os efeitos financeiros do Acer até a deliberação em definitivo pela MME. Quanto ao requerimento de alteração dos marcos de autógrafo e de suprimento dos contratos, hipóteses que necessariamente requeram devido amparo legal. Sendo as operações realizadas pela CCA regidas pelas regras de procedimento, a execução de suas funções se dá de forma objetiva, uma vez que as penalidades são aplicadas quando verificadas em hipóteses previamente previstas na regulação da ANEL, não havendo margem para subjetividade ou discricionalidade. Portanto, corretamente, a CCA não atendeu aos pedidos por inexistir amparo nas regras, procedimentos e legislação que autorizam o acolhimento do pleito. E, nesse sentido, vale registrar que o agente, quando a sua adesão à CCA, sujeita-se às regras de procedimento que pautam a sua atuação no âmbito da Câmara e às obrigações decorrentes. Tretanto, os agentes limitaram-se a alegar que a decisão da CCA deveria se pautar pela razoabilidade e por profissionalidade, não adotando qualquer providência para sanar a inadimplência no âmbito da CCA, de modo a evitar o prosseguimento do seu processo de desligamento. Mais uma vez, reafirmo que a CCA em exercício da sua atividade é destituída de atributos e de discricionalidade, não podendo, nas suas decisões, se valer de elementos externos à convenção, às regras ou aos procedimentos de comercialização. E, nesse aspecto, a punição imposta pela CCA no presente processo, além de recair no âmbito das suas atribuições, destina a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a solvência e liquidez do mercado. Vale destacar que, segundo a Procuradoria Federal, junto ao Anel, a impugnação é remédio processual à disposição dos agentes para recorrer das decisões da CCA, que encontrariam seus interesses. Todavia, ressalta-se que a fundamentação do pedido de impugnação nos ensinamentos da PF não é de livre fundamentação, mas vinculada. Por outras palavras, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCA. É sob esse ponto de vista que os pedidos de impugnação em questão devem ser apreciados. No caso, conforme destacou a CCA, não houve indicação de dispositivo violado, tal como prevê o artigo 26 para o 4º da Resolução 545, de 2013. Ao contrário, os autos revelam sucessivas alegações com os efeitos concretos têm sido o retardamento do desfecho do processo e ligamento dos referidos agentes. No curso do processo, constatam-se variados pedidos de argumento, tais como medida cautelar para suspender as obrigações regulatórias e contratuais até o julgamento de pedido e alterações de marcos e autógrafos dos contratos regulados em razão da recuperação judicial da APR. O arquivamento de TN ou sobrestamento de processos e desligamento da deliberação pela ANEL quanto ao requerimento de alteração de marcos de autógrafos e de suprimento dos seus contratos. Presença de interesse público na preservação das centrais eólicas e da existência da discussão em curso no MME sobre a solução que poderia ocorrer no âmbito da conversão da medida 735 argumento frustrado em razão do veto na lei 13.360. Existência de processo administrativo com pedido excludente de responsabilidade em razão de recuperação judicial da APR negada pelo ex-calejado. Pedido de reconsideração com efeito deferido pela ANEL levando a CCS sobrestare o processo de desligamento e posterior indeferimento do recurso. Arquivamento dos TN ou sobrestamento de processos de desligamento suspendendo os efeitos financeiros até a deliberação definitiva do MME. Pedidos de impugnação com efeito suspensivo nesse último não acolhido pela ANEL. E por fim alegação que estaria em curso o reconhecimento da situação jurídica e regulatória dos agentes via transferência de controle com fundamento na lei 13.360 que prevê a possibilidade de a ANEL aprovar eventual plano de transferência de controle acionário com alternativa à extinção da autória. Registro que a medida provisória 735 e seu texto original buscou aprimorar o dispositivo da legislação setorial vigente a exemplo da gestão da CDE que passa à CCE da possibilidade de transferência do controle acionário mediante processo licitatório para viabilizar as concessionárias de distribuição sob controle público do repasse dos custos sobre responsabilidade da União decorrendo do tratado de Itaipu para tarifa de repasse da energia de Itaipu dentre outras matérias. Nas suas alegações os agentes informaram que em 18.10.16 o Senado Federal aprovou o projeto de conversão da medida provisória 735 permitindo que os empreendimentos em atraso onde se enquadra as eólicas em questão possam repactuar seus compromissos regulatórios contratuais. De fato, no curso do debate no Congresso Nacional houve a intenção de excluir no texto referido à medida provisória o tratamento dos empreendimentos de geração em atraso conforme alegado pela Energimp e colacionado abaixo. e o texto acima consta do parecer 53 da Comissão Missa responsável por apreciar a medida provisória 735. Todavia, os dispositivos que tratam da matéria foram objeto de veto por ocasião da sanção da lei. Como razões do veto tem-se, os dispositivos contemplam anistia injustificada, estimulam risco moral e produzem seleção adversa, transmitindo um sinal regulatório equivocado para futuros leilões. Além disso, representa um risco potencial de judicialização eventualmente de desabastecimento energético futuro, recomendando assim o seu veto por interesse público. Quanto ao suposto equacionamento da situação jurídico e regulatória dos agentes via transferência do controle com fundamento na lei 13.360, que prevê a possibilidade de transferência do controle acionário e alternativa à extinção da autógrafa, registro que não há nos autos qualquer indicativo concreto nesse sentido. Ainda que houvesse a mera intenção dos agentes, não autoriza a NEL a rever a decisão da CCE, que aplicou corretamente o normativo vigente, uma vez que inexiste qualquer vício de legalidade nos procedimentos. E nesse sentido, o registro que a presente decisão não se confunde com a ponderação da ENEGIMP de que se encontre em negociação com os potenciais de investidor para a venda e participação acionária e a assunção do controle societário por um novo investidor. Trata-se de matéria que deverá ser tratada em processo específico. Como visto, na instrução processual não há remissão expressa do dispositivo e alado pela CCE, conforme determina o parágrafo 4 do artigo 29 e as suas razões os agentes imitaram-se a repisar os fatos apresentarem em relações diversas defesas nas notificações e questionaram a resolvibilidade e a proporcionalidade da decisão da CCE, visando tão somente promover o arquivamento do procedimento de desligamento ou a suspensão deles. Ademais, conforme já afirmei, as alegações dos agentes visando postergar o início da operação comercial do suprimento da SER e de reconhecer a existência de excludência e responsabilidade pelo atraso da entrega de energia, entre outros, recaem no espaço de competência da ANEL e não da CCE. Por outro lado, não há dúvida de que o não pagamento do encargo de energia de reserva constitui infração que enseja a instalação de procedimento de desligamento com vista de desligamento do quadro da CCE. Assim, em 27 de novembro de 2016, o Cade deliberou pelo desligamento dos agentes. Novamente notificado por discordar da decisão, os agentes apresentaram impugnação da liberação da CCE em outubro de 2016, com base no artigo 29 para o primeiro da resolução 545. Conforme já mencionado, em 11 de 10, após conhecer e analisar os pedidos de impugnação, o Cade decidiu manter a decisão do desligamento dos agentes. Todavia, em 22 de 11 de 16, após envio dos alto anel, o Cade foi informado que razão de novo descumprimento de obrigações dos agentes protocolares novas defesas. Uma vez caracterizados na de implementos, os desligamentos se processou em conformidade com o normativo aplicável, mediante o devido procedimento administrativo, notificação e manifestação dos agentes de julgamento pela CCE. E, no caso, os agentes foram devidamente notificados por todas as ações empreendidas pela CCE no procedimento de desligamento, conforme evidencia a quantidade de notas de rodapé, não se constatando a ocorrência de qualquer vício processual ou cerceamento do contraditório e da ampla defesa a merecer reparo por par da anel. E, conforme já manifestei em outras oportunidades, além do processo de desligamento ter previsão normativa, a decisão da CCE foi medida justa e indispensável para preservar o funcionamento das relações comerciais do setor elétrico, notadamente em razão da relevância da energia de reserva para segurar o sistema nacional proveniente de usinas contratadas para essa finalidade, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto 6353. Assim, considerando os cumprimentos e obrigações por par dos agentes e que a CCE observou o disposto no artigo 15 da Convenção de Comercialização, instituído pela Resolução 109, no seu artigo 6 do Estatuto Social da Câmara, nos artigos 5º, 6º e 7º da Resolução 545, em caminho pela regularidade dos procedimentos do desligamento da Nova Eólica Arara, Nova Eólica Garça, Nova Eólica Lagoa Seca, Nova Eólica Vento do Oeste, a partir de 1º de 10 de 16, conforme deliberado pelo Cade em 27 de 9 de 16. Por derradeiro, caracteriza a regularidade do desligamento consoante no artigo 27, inciso 2º, da Resolução 545, que cabe a NEO deliberar contra a cassação de autorizações para a geração de energia elétrica otorgada às empresas. pelo exposto e considerando o que consta no processo, entela a voto, primeiro, por conhecer e negar provimento aos pedidos de impugnação interposta pelos agentes Nova Eólica Arara, Nova Eólica Garça, Nova Eólica Lagoa Seca, Nova Eólica Vento do Oeste, em fase de liberação proferida na reunião de número 892 do Conselho de Administração da CCA, realizada em 11 de 10 de 16, ficando mantida a decisão de desligamento dos agentes a partir de 1º de 10 de 16, diante da regularidade dos procedimentos de desligamento em razão do descobrimento das obrigações por parte das citadas empresas e que a CCA observou no exposto no artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituído pela Resolução 109 de 2004, no seu artigo 6º do Estatuto Social da Câmara e no artigo 5º, 6º, 7º da Resolução Normativa 545 e ao amparo ao artigo 27 no inciso 2º da Resolução 545, determinar a SCG que instrua os respectivos processos com vista à revogação das autorizações das mesmas centrais elétricas citadas, observando a exigência de eventuais penalidades e execução de garantias contratuais de responsabilidade dos agentes vendedores em decorrência da resolução e respectivos contratos de energia de reserva. É o voto. Os senhores puderam bem observar que a empresa ficou durante muito tempo só recorrendo e postergando, tentando postergar essa deliberação. É um ato que prejudica todo o trabalho nosso e da CCE também. Então, esse é o voto. Em discussão. Jorosa, só talvez valha a pena depois checar que essa determinar que instrua um processo com vistas à revogação. Não sei se aqui não seria na SFG. Pois é. Eu fiquei nessa dúvida também. Podíamos deixar aqui em aberto se só checa. Eu checo. Eu checo. Eu fiquei na dúvida também nisso daí, Romeu. Porque as outras penalidades, sim, mas eu acho que a revogação, até porque a SFG é que tem delegação para emitir termos de intimação. É verdade. Eu acho que é da fiscalização. Eu acho que você tem toda a razão. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento aos pedidos de impugnação interposto pelos agentes Nova Eólica Araras, S.A., Nova Eólica Garças, S.A., Nova Eólica Lagoa Seca, Nova Eólica Vento, em face da deliberação proferida pela CCE, realizada em 11 de 10 de 2016, ficando mantida a decisão de desligamento dos agentes a partir de 1º de 10 de 2016, diante da regularidade dos procedimentos de desligamento em razão do descumprimento de obrigações por parte das citadas empresas, e que a CCE observou o disposto no artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituída pela Resolução 109 de 2004, no artigo 6º do Estatuto Social da Câmara, e nos artigos 5º, 6º e 7º da Resolução 545-2013. Ao amparo do artigo 27, inciso 2 da Resolução 545, também determinar a SFG, será checado pelo relator que instrua os respectivos processos com vistas à revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras já citadas, observando a exigência de eventuais penalidades e execução de garantia contratuais e responsabilidade dos agentes e dos vendedores em decorrência da solução dos respectivos contratos da resolução dos respectivos contratos de energia de reserva. Próximo item. GORIGN GORIGN GORIGN